Em Marechal Deodoro, os moradores de um loteamento na Praia do Francês estão reclamando das casas alagadas por conta das chuvas dos últimos dias. Ruas sem pavimentação e muita lama. Segundo eles, após novas construções de residenciais, a água da chuva não tem para onde escoar e inunda as casas. Com isso, os moradores ficam ilhados e no prejuízo. A repórter Maria Maciel foi lá conferir. Vamos ver. O homem que caminha pela rua alagada é o Seutel, de 80 anos. Ele é um dos moradores da rua Fortaleza, no loteamento Luar do Francês, em Marechal Deodoro. Após as chuvas dos últimos dias, a água invadiu várias residências. A gente se sente humilhado, né? O IP tem o que a gente paga aqui nesse pedaço aqui. Cada uma casa dessa é dois, três mil reais. O José Antônio mora no final da rua e está voltando para casa depois de três dias, só depois que a água baixou. A residência dele ficou cheia de lama. Faz como dá, na casa de família, um ali, o taco lá, né? E assim vai. Tem água baixada para voltar para casa. Com as coisas, não presta, né? O móvel se move de compensado, não presta. O sofá está cheio de água lá. Nós botamos em cima de uma mesa lá. E assim vai, né? Vamos trabalhar e pedir a Deus que dê um sozinho para acontecer, para enxugar, para voltar à vida normal, né? Ele mora no local há 17 anos e diz que toda vez que chove é a mesma coisa. É, toda vez que chove forte está acontecendo, porque não tem água, está sem saída para padecer. Ninguém resolve o problema. Não, até o momento, decisões do povo nenhum, né? Algo público, ninguém pode resolver nada até o momento, né? Ninguém veio aqui nada, dá uma porra. Que a gente saiba, não. De jeito nenhum, até agora, não. Depois da entrevista, o pedreiro e a esposa, com a vassoura na mão, caminharam descalços pela água suja até chegar em casa. Além da rua Fortaleza, essa que nós estamos, outras seis ruas do loteamento estão na mesma situação. Dá para ver que desse ponto aqui não dá para passar, por conta do alagamento. As pessoas estão sem poder sair de casa. Não tem quem sai de casa no carro, os carros ficam tudo parados. Essa casa aqui é nossa, a gente já está vendendo também, porque ninguém quer vir para aqui. Mas quem é que vai ficar no meio da chuva desse jeito, da água, da lama? Eles ficam ilhados. Ilhados, se puder sair. Não fazem entrega mais aqui. A gente não pode sair com o carro, o menino não pode ir para a escola. Está esse problema todo. O Robson, que mora no local há mais de 20 anos, diz que o problema é antigo. Mas se agravou por conta de novas construções no entorno do loteamento. Está sendo fechado aqui atrás. O percurso do rio está sendo mudado. Porque todo esse percurso aqui ia dar na lagoa, aqui por trás. E não tem para onde escoar a água mais. Então a gente quer que ele faça, que ele mostre o projeto, que faça da maneira correta. Segundo ele, a Prefeitura de Marechal iniciou obras de pavimentação e drenagem na região. Mas ninguém sabe ao certo como será o projeto. O que todos querem é uma solução para o problema. Então a gente pediu à Prefeitura, clamou, que ela fizesse um projeto de pavimentação aqui e que desse a resposta. Certo que foi feito uma audiência pública e eles nem sequer apresentaram o projeto em si, como era para fazer. Então até agora a gente está cobrando, a gente está fazendo reuniões. Secretaria de Infraestrutura, Secretaria do Meio Ambiente, não temos respostas. Vários ofícios chegou à Câmara de Vereadores, também não temos respostas. Está mais de 50 dias que tem três ofícios lá para a gente saber do projeto, para acompanhar o projeto e a gente não tem essas respostas. Bom, em nota, a Prefeitura de Marechal Deodoro, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, disse que firmou o contrato de pavimentação com a empresa Novatec, no total de aproximadamente 5 milhões de reais para pavimentação e drenagem de ruas no entorno do francês. A empresa já está licitada e já iniciou pela obra de drenagem e logo em seguida será realizada a pavimentação asfáltica. Vamos esperar que isso realmente aconteça porque, olha, não é a primeira vez que a gente mostra a situação da dificuldade dos moradores. Olha isso aqui, isso aí é uma imagem muito triste de mostrar da situação dos moradores tendo que passar por toda essa água suja para ter acesso a casa ou sair da sua residência. Olha só o que eles convivem todos os anos. Todos os anos, período de chuva, eles fazem a reivindicação, buscam a Prefeitura, buscam uma solução para um problema. Várias e várias casas. Cresceu demais essa região do francês nos últimos anos. E, infelizmente, essas obras de pavimentação não acompanharam essa evolução e esse crescimento das casas nesse entorno. Então é preciso demais porque, imagina se você tem alguma emergência de saúde, precisa ir correndo para um hospital, precisa sair rapidamente por aqui, como é que você faz? Se alguma ambulância precisa ter acesso até uma residência por aqui, como é que chega dessa forma? É o mínimo, o mínimo que eles estão cobrando. E a gente vai continuar acompanhando a situação e esperamos que realmente a situação por lá seja resolvida.